Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão, sai o som do meu parceiro César Pela Pineapple, tá ligado? Perfil 60 60, safado Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito enfrenta o César E acho que tem essa rima, tá ligado, né? Então como? Vamos ver como é que ficou o bagulho Esperar o arrombado da moto passar Passou, vamos que vamos Salve, diretamente do Espírito Santo César MC na voz Queria dar meu salve pra todas as rodas culturais de rua Todas as batalhas de freestyle espalhadas pelo Brasil Certo, isso faz parte de mim Muita luz Mateus 5, 6, provérbios 31, 9 César MC, do Morro do Quadro Comum Bem César mesmo, tá ligado? O rapper cristão Nunca falo de morte Ganhei vários na balda, nem mais Nunca falo de morte Do Morro do Quadro, todo mundo roubando a cena Em meio de um quadro, oriundo e mundo De quem merece algema, o tempo quase é o mesmo problema Quatrocentos anos que a savana sangra Em meio aos risos das hienas Então recolhe a linha que é minha estilera Repara, compara que a mídia é mais cara Que hoje relata, nós vivemos progreda Então voltemos ao tema do início Me desculpe com qualquer dilema Essa daqui eu fiz bozbice louco Em meio a treta pra acabar com a resenha A lesão que trouxe a causa Tipo uma área da penha, lenha Houvesse a fogo nesses lobos sorrindo Querem se passar de ovelhas Mas tem sangue nos caninos Não passaram batido Então nem brota da base Feridas da escravidão Já não se cura com gás Inútil como opinião de quem não vive a face Guarda suas frases de efeito Pois eu sou o efeito da frase Que hoje eu vi andamos sempre pela fé Né? Somente o cara pra vencer Então pode avisar lá que eu tô de pé Pois a morte me fez viver Por isso eu fui pra quebrada Na margem Contra as mídia que manipula essa reportagem Viatura tá quase Uber Mas não é vantagem Pois quando a pele é escura Mano, nada cancela a viagem Ainda somos ira, alvo e ira Educação concheta Um dia bola perdida Sempre acha pele preta Foi excedência, estranha essa treta Falando Mano, outra caneta Falando Falando A ditadura é tipo a de Apex, silenciosa, vão dizer que é inofensiva Até que seja desastrosa na prova, o mundo é um saqueiro, louco pra te ferir Mas começa, eu tô no campo e me recuso a carrinho E é bem nova a geração, vim nesse filme pra quedar Não adianta entrar no rap, se não sabe pra quedar Cê não sabe que banatres, te pego pra essa quedada Toda lírica é engatilhada e já pronta pra te acermentes Brilhantes, vem de onde cês nem acreditam Vim dar o cheque, mate no rap, tipo Aleta Várias barreiras pra quem se dedica Mas hoje o flow é Roberto Carlos e nem a barreira fica O MC que nunca ri, desembafando Meu conto verde e amarelo, as ruas vão decorando Até queria essa alegria de ver a copa chegando Mas não dá pra pintar a rua, que ainda tem sangue dos meus manos Ah, difícil de recitar, uma canção infantil Não possível de negar, e na ciranda, a cirandinha, a sirene Vem me enquadrar, me mandando dar meia volta, sem ao mesmo me explicar E eu naquela de vingar, nesse plano suicida Caralho, moleque! Papel, caneta e batida, quer saber em meio ao caldo, que ainda motiva Me diz algo mais motivador do que não ter saída Caralho, gastou Caralho, na moral, sem neurose Achei o som foda Caralho, gastou, mano, certo? Máximo respeito, certo? O som ficou foda demais, moleque Sem neurose Quem tem boca, vai a Roma Quem tem peito, enfenta o cérebro Eu enfentei o cérebro, falo E é isso Máximo respeito, moleque O som ficou foda demais Brabo Mano Máximo respeito Espírito Santo tá crescendo É isso, moleque Tatuagem Não ligue não, tá? Que eu tô cheio de plástico Insta Garcia Chama lá Insta Neto Garcia Olha lá as tatuagens Tamo junto de ANMC, se inscreve no canal Tei! Tchau